Oi, pessoal! A paz de Deus a todos! Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um aulinho, uma aulinha bem simples, tá, gente? Bem explicadinha. Deixa eu tentar responder, comentar aqui. Vamos lá. Ó, hoje a gente vai trabalhar, né? Eu vou utilizar algumas técnicas tipo estêncil, né? Também técnica com cola Glit. Essas aqui são as colas Glit, tá, gente? Ó. Glit 3D, tá certo? Da Acrylex. São carinhas, gente. Aqui tá 14 reais. Eu comprei duas para a gente trabalhar. E nesse Natal a gente usa muito, tá certo? Muito mesmo. Ó, aqui eu já vou pegar aqui as cores que eu vou fazer elas, que é laranja, tá certo? E cadê laranja? Vou fazer uma mais envelhecida também, tá bom? E vou fazer uma laranja com vermelho profundo, certo? Para a folhinha eu vou trabalhar com verde pinheiro, verde pântano, tá certo? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês já viram a minha apostila 2024, a apostila nova que saiu agora no mês de outubro de Natal. Pessoal, tá muito linda, tá certo? Eu fiz com muito amor para vocês. Deixa eu só mostrar ela aqui rapidinho, ó. E nela a gente trabalha também nesse tecido aqui, ó. Esse tecido de cor, tá? É muito importante vocês saberem trabalhar também em um tecido, né? Que tem aí uma cor. Esse aqui é laranja, é amarelo, né? Um amarelo bem cadmium, ó. Gente, e olha que belezura, tá certo? Na apostila, quando você adquire a apostila, você já recebe cinco links que são de todas essas aulas, aonde você vai aprender todas essas técnicas, ó. Técnica de estêncil, de tinta dimensional, tá? Efeito aqui de estêncil também na bola. Olha que lindo, gente. Olha o brilho, ó. Parece até de real, né? As bolas. Você vai aprender também. Essas outras aqui, ó. Olha que lindo, ó. Aplicação de estêncil também nela aqui no final, dá pra ver, né? Ó. O efeito. Tá, ó. Bola branca. Glitter também tem. Deixa eu pegar aqui outra. Tá certo? Ó. Essa outra. Olha que lindo, gente. Olha o brilho da flor. Ó. Então, você adquire a apostila, né? Tudo é R$19,90, gente. Vem a apostila com o risco, com o guia de cores, mais as aulas. Você já recebe o link pra essas aulas. Cada aula dessa tem 40 minutos, tá certo? Ó. Ainda tem esse aqui que vocês... Olha que fofura, gente. Olha que lindinha a mamãe Noel, né? A vovó Noel. Ó. Essa mamãe Noel que linda, com estêncil aqui no fundo também, tá bom? Você ainda ganhou o gráfico do Papai Noel, o risco do Papai Noel. Gente, tá imperdível. Tá aí, é só R$19,90. Ainda tem esse outro aqui. Deixa eu mostrar. Ainda tem mais aulas. São cinco aulões. Incríveis, ó. Olha lá, ó. Ainda tem esse, né? Aquele que vocês viram, ó. Com a Acripuf. A aplicação de Acripuf, ó. Tá vendo? Né? Tá lindo. Então, gente, eu vou deixar aqui o zap. Eu sei que vocês vão querer. Em nome de Jesus. Tá certo? Passei muitos dias pra fazer esse curso. Passei três dias, gente, gravando. Dia e noite. Ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos pra aula, tá bom? Fazer essa aulinha aqui com vocês. Ensinar algumas técnicas e efeito. Ó, gente. Tá? É só R$19,90. Você chama nesse zap. Aí eu vou mandar pra você a apostila com os gráficos. Guia de cores. A foto colorida já vai. E você também vai receber, na hora, já cinco links de aula. Tá bom? O link de aula pra você assistir. Só clicou. Já vai assistir as cinco aulões de 40 minutos cada aula. ensinando técnicas incríveis na Atalina, né? Que você pode usar também em outras pinturas. Tá bom? Técnica de stencil, de cola glitter, de cola dimensional, de tinta Acripuf. Técnicas de pintura, tudo misturado. Muita coisa. Chama no zap, gente. R$19,90. Aproveita, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, fazer logo o nosso esfumado. Gente, uma dica aqui que eu dou pra trabalhar, por exemplo, esse tecido é que cor, né? Já é laranja. Se eu tô trabalhando em um tecido que já tem uma cor, né? Eu tenho de me limitar, por exemplo, ao esfumado. Eu não posso esfumar aqui com um, por exemplo, com um, uma cor clarinha, né? Um amarelo canário, porque não vai aparecer. Com um amarelo limão, amarelo ouro, não vai aparecer. Eu tenho de usar tons acima desse tom que já tá aí no tecido. Se ele já é lá, um amarelo, lado forte, eu vou pra quê? Vou pegar aqui, ó, um cerâmica, uma cor, né? Acima dele. Então, eu peguei aqui o cerâmica, poderia ser um siena. Certo? E eu venho nele, ó, fazendo o esfumado. Olha que lindo. Aqui embaixo, também, gente, eu vou fazer esse resumado. Ó, vou fazer aqui na horizontal. Boa noite, pessoal. Amém, gente. E aí, vocês compraram já essa apostila nova de Natal? Gente, é a melhor apostila que eu fiz, tá? Natalina, ela foi feita essa semana. Gravei cada aulinha pra vocês. Além da apostila, já vai todas as aulas, gente. É todas mesmo, tá certo? Você vai receber todas as aulas, o link com todas as aulas. A apostila vai gráfico, vai colorido. Dezenove e noventa apenas, tá, pessoal? Então, se você quer fazer lindos panos aí de prato, né? Pra tá ganhando um extra, essa é a apostila ideal. Então, chama no zap e diz, professor, eu quero a apostila curso, tá? Que é a apostila nova de Natal, apostila nova de Natal, agora de outubro. Ó, gente, agora vamos pegar aqui verde pinheiro, certo? E vamos aqui, ó, dar aquela leve preenchida. Ó, você percebe que não apaga muito, né? Perde um pouquinho o tom, mas não apaga muito. Ó, dou uma leve preenchida. Vou pegar outro pincel aqui pra preencher. Obrigado, gente. Deus abençoe. O pessoal sempre me cobrando aí, é... Algo que ensine, né, pintura natalina, pro pessoal fazer agora. Então, eu fiz a apostila curso, né? Gravei logo todas as aulas, pedi força a Deus. E mesmo assim... Né, mesmo em feio, eu consegui gravar. Deus me deu força. A gente pede força a Ele, né? E eu gravei pra vocês cada aulinha. Então, o que quiser adquirir, gente, vai também tá me ajudando muito, né? Tá ajudando o meu trabalho, ajudando aqui a nossa página. Ó, gente, aqui a primeira fase, né, é preencher o tecido, a fibra do tecido. É um tecido de cor. Ó, tá vendo? E agora, eu vou fazer, né, pessoal, o degradê de cores. Tá certo? Vamos lá, vou pegar aqui outro pincel, pincel número 12. Ó, pincel número 12. Vou pegar um tom acima desse verde, gente. Também eu peço a vocês que curtam e compartilhem. Ó, acima desse verde. Eu peguei aqui o verde pântano. Certo, ó. Ó, venho aqui, linha do meio e jogo para cima. Tá vendo, ó? Linha do meio e jogo para cima. Como esse tecido é uma tricoline, vocês percebem que ele é bem fácil de trabalhar. Um tecido mais leve, não precisa diluente. Tá certo, ó. Abro aqui no meio e jogo para cima. Pouquinha tinta também. Não come muita tinta, não absorve muita tinta. Ó. Gente, comenta aí quem já adquiriu, tá? A apostila nova de Natal. Agora desse ano, né? Que já vem com a aula. Já vem com o guia de cores. E quem não adquiriu, gente, vamos adquirir, tá? Vamos ajudar aí o próximo, né? Ajudar os artistas, os artesãos. Não só a mina, tem tantos aí na luta, né? Que é uma luta... Não é fácil, né, gente? Você vê uma tinta dessa, pessoal. Comprei ontem. Olha o valor. Ontem não. Comprei essa semana para o curso de Natal. R$14,00. Então, não é, né, gente? Não é fácil tecido, pincel, aula, gravação, internet. Tem tudo... Uma despesa por trás, né, pessoal? Só a gente que trabalha com artesanato sabe. Ó, a gente contorna. Tá vendo? Simples assim. Verde pântano. Você só contorna aí o outro lado. Pronto. Já faltou essa, né, gente? Ó. Pego aqui, ó. Venho só fazendo a vírgula. Esse tecido é ótimo. Trabalhar uma pampeline. Tá? Uma pampeline grossa. Você pode comprar também a tricoline. Olha aí. Eu já pego aqui, gente. Já vou fazer com esse mesmo verde pântano. Tinta de um lado do pincel. Eu já venho aqui, ó. Indo. Jogo para cima, ó. Dois. Dois e três. Dois e três. Ó. Para um lado. Para o outro. Isso aqui já dá grandeza, né? Imponência aí no nosso gráfico. Ó. Já ficou maior, né? Mas bonito. A de paisagem, gente, tá R$10,00, tá? R$8,00, perdão. Essa de Natal, como ela vem com curso, guia de cores, né? Vem o link de todas as aulas. Cada aula de 40 minutos, ela tá R$19,90. Gente, tá linda a apostila. Eu tô dizendo pra vocês, porque vocês viram aqui, quanto de técnica vocês vão aprender, né? Deixa eu só mostrar aqui um minutinho, gente. Perdão aí, tá interrompendo, ó. Olha isso, ó. Então, você vai aprender passo a passo, com calma, fazer muita coisa natalina pra você ganhar o seu dinheirinho. Também, né, ó. Olha que lindo, gente. Então, tem todas essas aulas e os riscos. Aí, é apenas, né? Ó, gente, olha lá. É muita coisa. Tá vendo? E o valor também, gente, né? Você vê qualquer curso aí na internet. É R$60,70. O meu é apenas R$19,90. O curso com apostila, com tudo, né, gente? Ó, olha que lindo, gente, ó. Tá vendo? Olha a técnica. Que linda. Tá vendo? Então, tem todas essas aulas, mas o risco de Papai Noel bônus. Aproveita, chama aí no zap, gente. Ainda tem essa, já esquecendo. Tá vendo? Todas essas. Ó, e vamos lá. Finalizar aqui essa parte. Agora, eu vou pegar amarelo canário. Para a luz dessa folha. No Natal, a gente usa muito amarelo canário, gente, para clarear as folhas, tá certo? E também faz muito aqui essas voltas, ó. E também faz muito aqui essas voltas, ó. Essas vírgulazinhas na folhinha. Então, eu pego aqui o mesmo pincel, número 12. Ó, e vou jogando para baixo, ó. Tá vendo? Fazendo o encaixe. Linha do meio e eu jogo aqui, ó, ao contrário. Varrendo aí, ao contrário. Faço o mesmo em todas as outras, ó. Vírgula. Vou varrendo para baixo, ó. Vou fazendo aqui essas vírgulas. Vocês percebem muito que na pintura em tecido, a gente trabalha quase tudo em vírgulas, né? Essas pinceladas jogadas, pinceladas em vírgula. Então, vocês têm que observar isso. Tinta também, gente, que o pessoal... Sempre o pessoal me manda pintura aí para mim analisar. E eu vejo muito que eu sempre bato aqui na tecla, mas o pessoal ainda volta a fazer o mesmo erro. Gente, a tinta eu pego na ponta do pincel, ó. Não pega a tinta de um lado do pincel. Porque o pessoal está pegando aqui, ó. Pega desse lado, aí tira ainda o excesso. Aí fica aqui a tinta só de um lado. Aí quando chega aqui, ó, a tinta não pega. O que que pega? Fica só esse relevinho, tá? Essa pocinha de tinta. Não pode, gente. Tinta na ponta, por quê? Porque eu quero esse excesso que sobra, ó. Tinta na ponta. Não é tinta de um lado do pincel. Isso está totalmente errado. Tá certo? Você precisa, ó. Tinta na ponta. Eu venho no meio. Sobra excesso? Sobra. Mas aí eu vou usar esse excesso, ó. Tá? Para fazer o efeito. Então, observa isso. Que eu bato sempre aqui nessa tecla, desse erro. E o pessoal sempre me manda pintura cometendo o mesmo erro. Para vocês não estarem errando, pessoal. Ó, limpo, jogo para cima. Tá certo? Olha aí, as folhas já ficaram bonitas. Agora vamos trabalhar aqui a nossa belezura de bola, né? Simples, muito simples. Você vai pegar, ó. Vamos fazer uma laranja. Ó, laranja. E pega a sombra do que eu quero. Eu quero ela laranja com vermelho profundo. Laranja, vermelho, profundo. Tá certo? Isso é púrpura. Olha, cadê o meu vermelho profundo, gente? Achei. Vermelho profundo. Então, eu pego aqui, ó. E uma das técnicas simples, né? Que eu ensino também lá no curso de Natal. É você fazer o quê? Você vai pegar uma isquinha do branco. Ó, isquinha do branco. Tá? E venho aqui, ó. Procuro o volume dela, né? A parte mais volumosa dela, ó. E eu essumo até apagar a marcação desse branco, ó. Em volta. Tá certo? Isso aqui vai ser o volume aqui, ó. Da nossa bola. Tá certo? Vou aqui. Venho apagando aqui em volta. Tá certo? É a luz e a parte do volume. Tá bom? Já pego aqui o laranja. Laranja. E eu venho. Preencher. Pode passar por cima. Não tem nada. Mas aí você percebe que ali não vai cobrir mais. Tá? Esse é o... Porque se você não fizer esse efeito, ela vai ficar chapada. Ela não vai dar a impressão que é uma bola, né? Que é uma esfera. E isso fica feio. Então, eu venho aqui, ó. Completando. Olha aí, ó. Certo? E aqui você percebe, ó. Que a nossa técnica aqui é... Isso aqui, ó. É o que vai causar o efeito como ela fosse arredondada. Perceberam? Pego aqui um pincel número 12. Tá certo? Pego a minha sombra, ó. Que é o vermelho profundo. E eu venho, ó. Desse lado de baixo, eu procuro... Tinta na ponta. Não é tinta de um lado. Perceba que o contorno sai até grosso, ó. Eu venho, contorno ela toda. Cuidado para não perder também o formato. Gente, comenta aí quem vai querer a postila, tá? Chama aí no zap também. Quem já adquiriu. Tá bom? Comenta aí, por favor. Ó. Pego aqui desse lado de baixo, gente. Vamos deixar mais um pouquinho escuro, ó. Do lado de baixo, fazendo oposição. Aquele lado ali. Perceba que já ficou uma esfera, né, ó. Aqui a gente deixa... Passa mais um pouquinho, que eu quero a parte de baixo mais escura. Tiro sempre essa marcação. Ó. Ficou arredondada? Ficou. Ficou chapada? Não ficou. Então, isso aí é técnica. Ah, professor, mas eu não gosto de pintura natalina. Certo. E se você for fazer uma laranja? Né? E se você for fazer um coco? E se você for fazer um... Como é que eu posso? É um mamão. E se você for fazer... Qualquer fruta que for um abacate. Não vai ter de ter volume? Ou você quer que ela fique chapada? Então, gente. A gente tem que absorver a técnica. Não é o risco. Ah, é uma pintura natalina. Tem gente que não gosta, né? Então, gente. A gente tem que ver isso. Vamos lá. Pego aqui o branco e vamos para a outra. Tá bom? Aqui ainda vamos usar efeito. Pego aqui, ó. O branquinho. Faz o quê? Circulando. No mesmo lugar. Circulando. E apago aqui, né? A marcação de imediato do final do branco. Aqui é onde o branco finaliza. Isso aqui é a mesma técnica usada em frutas. Tá? Como você deixar um elemento arredondado. Tá certo? Então, é muito importante. Essa volumetria. Ó. Tá certo? Eu venho aqui, apaga essa marcação. Por isso que eu venho e esfumando tanto, ó. Apagar aqui. Pra que a tinta fique encaixada. Não fique mostrando o branco. Aqui dá pra ver onde começou e onde parou o branco? Não dá. Ai, que bênção, Gisele. Compra mesmo, fia. Só Deus sabe, né? Quanto a gente precisa, né? E é muito bom, incentivador. A gente vender o nosso trabalho. Você vai gostar muito dessa de Natal também. Você vai receber o link das aulas. Vai receber a apostila. Tá certo? Já vem com guia de cores. Já vem dizendo o nome de cada cor que vai ser utilizada. Tudo. Vai. Tá linda, gente. Quem puder comprar, gente. Olha aí o zap. Chama nesse zap. Tá? E compra a apostila nova de Natal. A apostila agora de outubro. Que vai com as aulas. Tá certo? Você diz, ó. Eu quero a apostila que vai com as aulas. Porque aí você já recebe o link. Cada aula tem 40 minutos. Tá, gente? É uma aula grande. Bem explicativa mesmo. Você vai aprender a usar diluente e tudo. Como passar o pincel mais pra ele correr, né? Que é um das dúvidas que o pessoal tem. Então, eu me atentei em cada detalhezinho. Pra quem quer aprender mesmo a pintar. Ó, gente. Eu pego aqui. E venho retocar essa luz. Um pouquinho mais de branco. Leve, ó. Olha a leveza. E eu venho circulando. Por quê? Porque ela é uma esfera. Né, ó. E faço aqui um pouquinho. Puxo um pouquinho de uma vírgula. Olha que técnica, gente. Isso aqui é técnica de brilho. Tá? E aí eu já pego aqui e escolho a cor que eu quero fazer a outra. Eu vou fazer a outra mais envelhecida. Pra vocês verem. Ó. Siena. Eu já venho. E cobro também. Vocês percebem que não vai cobrir. Né, ó. Não cobre. Porque o branco, quando tá colocado primeiro, nenhuma tinta tem força pra cobrir ele. Ó. Ele deixa só o efeito. Vamos lá, gente. Comprar a postilha nova. Que já vem com o link das aulas. Vocês vão amar. Dezenove e noventa, gente. Tá? É um valor muito acessível. Só pra tá ajudando mesmo, né? A pessoa. É o ganha-pão da gente. Então. Olha lá, ó. Perceberam que já fica ali o efeito. E agora, gente. Eu quero ela envelhecida. Quais as cores que envelhecem? O sépia. O rústico. Né? São essas cores puxando pra essas cores mais amadeirada, mais cor de barro. Entendeu? São as cores que envelhecem. Então eu pego aqui o rústico, como o nome já diz. Rústico, né? E eu venho, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Eu venho contornar. Calma que a gente ainda tem técnica de stencil aqui. Vou aplicar o stencil pra vocês verem, ó. Olha que linda. Ela vai ficando indiferente. Tá vendo? E ó o tecido. A cor do tecido, né? O pessoal aí que tem dúvida em tecido, gente. No Natal, use muito. Um tecido que eu trabalhei já muito com ele. É o Oxford. Tá? Tem ele de cor, que é ótimo pra toalha de mesa natalina. Depois só botar um bico. Dá pra vender bastante. Caminho de mesa natalino. Tá certo? Aproveita essa época, gente. Pra você também ganhar aí um extra, né? Tem tanta gente aí precisando também. Oi, Dona Anjo. Ela vem seis gráficos. Com as seis gráficos. Vem as aulas dos gráficos. Tá certo? De cada gráfico. Vem o guia de cores. Tá certo? Vem explicando o guia de cada... Vem o nome de cada cor. E a foto colorida também. Pra pessoa tá olhando, vendo a aula e pintando. Ó. Que linda essa ficou, né, gente? Vamos... Sempre desse lado de baixo, ó. Você procura colocar mais um pouquinho. Outra coisa, gente. Cuidado com o formato do elemento. Se o elemento é redondo, ele exige que eu pinte ele arredondando, ó. Eu venho seguindo aqui o formato dele. Eu não posso pegar um elemento arredondado e pintar, por exemplo, assim. Pra cima e pra baixo. Tá certo? Então, se ele é redondo, eu tenho que pintar ele redondo. Não é isso? Então, ó. Perceba que todo momento eu venho aqui limpando e arredondando. Ó. Tirar aqui mais um pouco dessa marcação. Professor, como que tira a marcação? Você vem, limpa o pincel, volta com o pincel sem tinta. Ai, que bênção, dona Cid Clé. Deus abençoe, filha. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Você vai gostar muito, tá certo? Ela já vai com o link das aulas. Aí você pode assistir a aula a hora que quiser. Tá? Cada aula tem 40 minutos. É uma aula bem explicativa mesmo. Ensina tudo. Nessas aulas. Tá? É de Natal, mas ao mesmo tempo você vai aprender muita coisa. Gente, e agora? Vamos esperar aqui secar mais um pouquinho. A gente já vai aplicar o Stense. Eu vou fazer aqui o efeito enquanto não seca. Tá certo? Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar algo. Essa caneta. Ó. É uma caneta. O cabo dela. Vou pegar o vermelho vivo. Vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente. Ó. Venho aqui, ó. Cabo. E faço aquelas frutinhas, gente. Essas frutinhas eu faço só com isso. Tá? Não precisa, ó. Já dá outra vida. Eu vou colocar três ou quatro. Porque eu ainda vou colocar umas florzinhas. Ó. Enquanto aqui tá secando, tá? Gente, um simples detalhe, né? E muda tudo. Ó. Tá vendo? Já muda bastante. Oi, Edith. Tudo bom, fia? E aí, gente? Eu vou fazer aqui as florzinhas pra gente aplicar aqui o Stense. Tá certo? Vou pegar aqui o branco. Ó. Vamos aplicar logo o Stense e a gente finaliza ali. Ó. Eu vou usar esse Stense aqui pra fazer o efeito. Qualquer Stense desse, gente, que você tiver de bordado, Stense de barrado, tá? Um Stense normal. Esse aqui, ele parece uma... Ele parece uma flor, né? Uma mandala. Ó. Tá certo? Oi, que bom, Marta. Ô, Marta, chama no zap, fio. Vai me ajudar muito mesmo, gente. Você não sabe o quanto. Chama no zap. Esse zap aqui. Adiciona no WhatsApp. Tá? E manda uma mensagem lá dizendo que quer apostila, né? Nova de outubro de 2000. Agora de outubro de 2024. Tá bom? Você vai amar e já recebe o link da aula automaticamente. Ó. Eu vou posicionar aqui. Vou ter cuidado ali por causa das bolinhas. Tá certo? Ó. Presta atenção. Aí. Fixa o outro. Deixa eu fechar aqui essas tintas para não derramar aqui. Ó, gente. Coloquei ali o Stense. Na parte que eu quero. Você pode esperar toda a pintura seca. Gente, uma dica que eu dou para Stense. Espera toda a pintura secar. Certo? Porque aí você não corre o risco de borrar. Tá certo? Então espera ela secar. E aí eu vou usar cola glitter, gente. Ó. Ela é cara, gente. Tá vendo? 16, 14 reais. Material de tecido tá tão caro, gente. De pintura. Ó. 3D, relevo, cola glitter. É um glitterzinho, ó. Vocês já viram, né, gente? Que vende para tecido. Qualquer papelaria vende. Ó. Venho aqui. Coloquei. Pego pituar. Cadê o meu pituar? Pituar seco. Tá? Você tá molhado. E eu venho, ó. Professor, mas essa cola vai sair aí no Stense. Professor, eu tô vendo tão fraquinho. Vamos ver. Calma. Ó. Aonde é bola. Cuidado para não passar aí. Eu quero só nas bolas. Ó. Pego aqui. Panam. Gente, olha lá. Dá para ver bem daí. Deixa eu levantar. Quando seca, ela fica mais... Ela fica assim, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Ó. Que essa aqui tá no curso também, viu? Essa aqui, você vai aprender. Essa aqui. Ó como ela fica, ó. Ó. Dá para ver aí. Ó o brilho, ó. Professor, isso vai sair? Não. Não sai mais nunca. Tá bom? Ó. Olha aí, gente. Dá para ver, né? Ó. Olha que linda. Ela fica como se fosse real mesmo. Uma bola natalina real. Tá, ó. Pega aqui. E é gostoso, gente, de fazer esse trabalho. Tá bom? Só posiciona. Espera secar a pintura. Ó. Posiciona. O seu estêncil. Ó. Qualquer estêncil, gente, que você tiver aí. O professor só presta se for isso. Não. Qualquer um que você tiver vai dar certo. Ó. Pega aqui, ó. Pode ser glitter ou dourada. Pode ser prateada, dourada. Usa criatividade. Ó. E você vem. Não tem segredo, gente. É uma técnica linda. Professor, eu posso fazer isso em outros trabalhos de flores, de rosas? Claro que pode. Você pode fazer a flor e depois usar um estêncil por cima. Usar outras... Fazer outra técnica aí. Para os seus trabalhos. Ó. Que lindo que fica. Prenderam? Gente, agora eu pego aqui, ó. Eu não quero fazer mais florzinhas ali. Para também não ficar muita coisa. Pego esse mesmo pituar. Então, gente. Quem está gostando dessas técnicas. Adquira a apostila curso. Que vem com as aulas. Porque vai ter muita técnica nova. Eu estou avisando para vocês. E vocês vão ver que é verdade. Vai ter técnica de estêncil. Técnica de glitter. De puff. De... Todo tipo de técnica diferente que você imaginar vai ter lá. Técnica de pintura. Muita coisa. Ó. Pego aqui o pituar. Branquinho. Ó. E dou umas batidinhas. Só para aplicar uma luz. Tá? Para balancear, gente. A pintura tem que ter essa tenuidade. Essa balança. Ó. Vem aqui também. Entre essas duas. Coloca aqui um pouquinho. Tá? Tem técnica de fazer esse fluffuzinho do carro. De... De... Né? De algodão. É muita coisa. Ó. Perceberam que deu uma balanceada que estava muito escuro. E só isso aí já deu aquela balanceada. Então, tudo isso é questão de visão. Né? De você ver. Tá faltando alguma coisa aqui para clarear. Ah. Tá muito branco. Tá muito claro. Eu preciso escurecer alguma coisa. Tá certo? Então, tente observar isso. Veja se a sua pintura está balanceada. Veja essa textura. Por exemplo, aqui, ó. O tecido já é de cor amarelada. Eu procurei o quê? Umas cores mais forte, ó. Uma cor que envelhece... É... Mais... Como que eu posso dizer? Mais queimada. Tá vendo, ó? Entenderam aí esse balanceamento? Tá certo? Então, gente. Deus abençoe aí a todos. Tenham uma noite abençoada. Tá certo? Fiquem todos aí na paz de Deus. Gente, tem IP... É... Tem IP lá no meu canal. Pintando com alegria. Tá bom? Tem a aulinha de IP. Deus abençoe a todos. Pintando com alegria. Pintando com alegria. Pintando com alegria. Pintando com alegria. Pintando com alegria.